Você olhando esse componente da caminhonete, num close, assim, você consegue determinar que peça é essa aqui, do que estamos falando? Quem falou sistema de freio acertou. Pinça de freio de uma Hilux, olha lá, certo? E olha aqui, Guilherme, olha. Reparo da pinça travado, travou o reparo da pinça, enfiou a pastilha pra lá, acabou com tudo, acabou disso, não volta. E aí ficou sem freio, acabou no ferro aqui. Aí vamos fazer uma revisão nela, freio, óleo do motor, sapata, motoridor traseiro. Vamos acompanhar uma revisão de freio e mais algumas coisas nessa Hilux, sofistamente prateada, após a vinheta. Se inscreva no canal. Senhores e senhores, saudações! Aqui quem vos fala, Leandertão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 do Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. PDA, o seu canal de camionetes classe A. Sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1. Assista um vídeo e fique fã. Se você gosta de camionete, quer entender o que é uma camionete no sentido de funcionamento, manutenção, itens básicos a serem checados, PDA 4x4 no seu canal. Ajudando a realizar ações. Muitas pessoas compraram camionete após já comprar o nosso canal. Aprendem o que é a camionete e falam, pô, eu vou comprar. Show de bola? Como vocês viram a introdução do vídeo, reparo de pinça. E o vídeo em seguida, depois da introdução, não é trocando esse reparo da pinça aqui. Não é. Não é a margem de edição. É da outra camionete que tá ali, ó. Aquela outra camionete lá, que tá fazendo reparo da pinça. Aquela lá, aí deu dois reparo da pinça no meio do dia. Que é um serviço que não dá muito, mas deu dois. Então, essa camionete aqui vai receber também aquele mesmo talento ali na pinça. Nesse caso aqui, eu vou acompanhar passo a passo o serviço de reparo da pinça pra vocês entenderem. Como eu mostrei pra vocês e mostrei pro cliente, nesse aqui, ó. O cliente fica em cima do serviço, não tem problema algum. Olha aqui. O reparo da pinça da MG Freios. Vou encontrar com eles lá na AutoMEC. Vou falar pro MG Freios. Cuida do BDA 4x4 com mais carinho. Olha aí. Manda uma bota pro milionário. Manda um... Né, milionário? Manda um coronavírus. Entendeu? Então, a gente tá usando aqui. Eu mostrei pra ele. Expliquei, ó. Made in Brasil. Made in Brasil. Então, guirreiros, todas as vezes que tem autopeça que é made in Brasil, ou que a fábrica, pode ser estrangeira, mas tem a fábrica no Brasil, eu tento, eu, eu tento comprar de empresas assim, certo? MG Freios, indústria comércio limitada, indústria brasileira, tá aqui o contato. Show de bola. Certo, guirreiros? Mas tem o senhor legal e diz, me vende? Não, meu filho, não vende. Eles vão vender só pra autopeça, distribuidora, oficina, enfim. Só vão vender pra CLPJ, beleza? Esse barulho do ar é o que mais reverbera na graça. Mas o serviço não pode parar. Olha o talento que o milionário deu na pista daquela High Lux lá, modelo tubarão. Olha aí, guirreiros. Olha a limpeza. Passou aqui. Não tá olhando a lixa, não, meu filho. Era uma espuma. Ó, é espuma. Olha, ó que molinho. Também não é uma espuminha. É um desbastador. Só pra dar aquela limpada, entendeu? Tirar um craquelado. Você achou que tava lixando, né? Zé Nojão. Então, guirreiros. Disso de freio, condenado. Ferto. Olha, gente. Tá... Não, isso aqui não tem... Ai, precisa pedir pra ver. Não tem que medir, gente. É profundidade isso aqui. Pelo amor de Deus. Reparado a pinça, ó. Os guardapós soltaram. Enche de terra aqui. Aí os pistão, eles vão indo, certo? Os pistão vão pressionando a pastilha contra o disco e não retorna. Já que não retorna, a pastilha fica em contato com o disco e vai desgastando, desgastando, desgastando. Fazendo esse piseiro aí. A pastilha ali, ela morde, certo? Os pistões mordem a pastilha e, por sua vez, pressionam o disco. O que faz voltar, o que faz voltar a pastilha um fio de cabelo, ela volta só um fio de cabelo, guerreiros. É essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? Que vai ali, ó. Ela vai em volta do pistão, certo? Ela é quadradinha assim, ó. Que só esse movimento dela fazer assim, ó. Ela ir pra frente e pra trás assim, ó. Só isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Já que ela é quadrada, ela faz clic, 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 certo? Só esse movimento já traz a pastilha longe do disco e já mantém o retorno da pastilha pra não ficar pressionando contra o disco. Entenderam? Por isso tem que desmontar e você desmonta e troca os dois lados, obviamente. Certo? Os dois lados assim. Troca o conjunto completo aqui, o casal. Esse lado aqui. Quando o serviço começar, vamos fazer uma avaliação desse serviço aqui. Vamos ver se tá livre aqui. Se não, tem que trocar aí sim o par de reparos, certo? O ideal mesmo, gente. O ideal é trocar o par de reparos. Mas às vezes tem que ver o cliente, ver tudo. Show de bola? E aqui que eu mostrei pra vocês, a sujeira do freio traseiro. Rapaz! Toda vez que eu vejo isso aqui, gente. Independente do que o Boris Burns falou, gente. Ele insiste em defender as basófias dele. Insiste. Não, na hora da revisão, tem que limpar, não sei o que. Mentira, você falou que não tem o que se suje. Então eu pergunto, o que é isso aqui? Aí ele continua insistindo nisso. Olha lá. Olha lá, olha lá. Cês tão vendo, guerreiros? Então a gente vê que ele insiste nisso. Não, na hora da revisão, na hora da troca, sim, você limpa. Não, se não tem o que se suje, então não tem que limpar, meu amigo. Se não tem o que se suje, não tem que limpar. Que ele falou que aqui é hermeticamente fechado por causa da campana. Nossa, quanta bobagem, gente. Quanta bobagem. E o pior que as pessoas dormem com esse barulho e acreditam no Boris. Aí vem defender aqui no canal. Não, ele não disse isso. Então não disse? Então tá escuta ele falando. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ele falou que não tem o que se suje. Se não tem o que se suje, de onde saiu isso aqui? Aí você acha que isso aqui é o pozinho do desgaste da sapata? Certeza? Não, gente. Isso que é lama que entrou aqui dentro e ficou dessa cor. Aí sim, foi tingida dessa cor pelo pozinho da sapata de freio. Mas aqui é barro que entrou aqui dentro. Certo? Mas pra gente terminar o nosso meme, né? Já que isso aqui não é sujeira, olha lá. Então o que que é, então? É, isso aqui é uma projeção astral. E pra você que é defensor de Boris Boris, toma poeira do freio no seu zóio. Toma aí, ó. Poeira do freio no seu zóio, tá bom? Só pra você não defender mais Boris Boris aqui. Muito bem, guerreiros. Então a gente vai fazer esse reparo da pinça, disco, pastilha, freio traseiro, amortidores, troca de óleo e filtro. Beleza? E vou explicar pra vocês tudo que tem que ser feito. E aqui o milionário montando, guerreiros, olha lá. O milionário montando. Toda vez que você vai montar um sistema de freio, toda a montagem tem que ser feita com lubrificação. Certo? E a lubrificação é o próprio fluido de freio que você faz. É o próprio fluido de freio. Não inventa de vaselina, nada não. Aqui você lava e lubrifica a montagem com o próprio fluido de freio. Beleza? A gente adotou esse aqui agora. Pra parar com a polêmica também. Tem um fluido meio mandracão aí. Então a gente já adotou aquele ali. O até. Show de bola, guerreiro? O até manda mandar patrocínio pro milionário aí. Beleza, guerreiros? Então show de bola, certo? Então vamos com essa troca aqui repetindo aquele que ele tá trocando ali agora. Aquele ali é desta outra Hilux aqui. É desta outra Hilux aqui. Que ela tá aparecendo num vídeo. E esse aqui chegou ao ponto desse lado aqui a partilha chegar no ferro e ficar azul. Certo? Olha só. A partilha... Essa partilha é do lado de lá, ó. Ficou até azul. E do lado de cá... Olha o que que eu reparo da pinça travada, guerreiros. Tá praticamente... Pra gente não. Mais de meia-vida as partilhas, ó. Mais de meia-vida. Então... Então... Qual que é a quilometragem que troca o reparo da pinça? Não tem uma quilometragem específica. Tem que ser no momento de fazer um reparo, fazer um serviço de freio. Nesse momento, o mecânico vê se tá pesado, se tá ok. Geralmente não tem uma quilometragem específica. Eu desconheço. Se alguém souber, fala nos comentários aí. Beleza? Aí geralmente se travou. Aí tem que fazer agora a troca depois do problema ali. Show de bola, guerreiros? Vídeo de nota 10, né? PDA sempre tem novidade. Então você tem que se inscrever no canal e, claro, dar like no vídeo e pro YouTube mandar vídeos como esse pra mais gente. Existem milhares e milhões de pessoas nesse Brasil precisando de formação diesel e camionete pra dar manutenção, pra saber cuidar da camionete, saber marcar de peça. Sonhando em comprar camionete que vai ajudar muito esse canal. Beleza, guerreiros? Vamos continuar daí a pouco aí. Do lado direito aqui, o lado oposto àquele que a gente apresentou pra vocês ali com defeito, também precisa fazer troca de reparo, guerreiros. Por quê? Olha isso aqui. Olha o pistão aqui, ó. Tá vendo a guarnição rasgada? Então contaminou o fluido de freio aqui. Então esse aqui vai trocar os dois lados. Serão oito pistões e os reparos aqui. Certo? Muito bem, guerreiros. E olha que coisa que eu tô olhando aqui. No vídeo de lá eu fiquei na dúvida agora. Tá confirmado. Essa Hilux aqui, ela é 2013, se eu não me engano. Vou ver a Oeste dela ali. Olha a altura do disco aqui, ó. Olha isso aqui. Olha a altura do disco em relação ao espelho. Vocês estão vendo aqui? Colocaram o disco de freio da Hilux 2005 a 2007. A 2008 e em diante é o disco maior. Então colocaram o disco errado aqui. Por isso que a pastilha, guerreiros, ela pegou totalmente irregular. Olha como é que a pastilha desgastou desse lado aqui. Eu tava achando aqui que era um problema no reparo da pinça, certo? E fez aqui a limpizeira aqui. Mas não. Olha aqui. Olha a diferença. A pastilha lá na parte de cima dela. Tá toda nova a fibra. A parte de baixo aqui, ó. Totalmente desgastada, ó. Então colocaram o disco errado aqui da Hilux de primeira geração. Pitbull de primeira geração. Entenderam, seus senhores? Então aquilo que eu falo. Acabei de comentar com os meninos aqui. A gente, aqui no protocolo Águia, quando o veículo vem original, a gente monta e devolve ele originalmente. Quando o veículo chega com o problema que foi mexido e tá irregular, peças erradas, peças fora do lugar, a gente devolve ele pra originalidade. Portanto, se aqui você comprar um disco de freio, se você não tiver o conhecimento que tá errado, vai vir um disco de freio e você falar que tá errado, vai insistir no erro, colocando um disco menor. Que vai tá errado. Ligação recebida, gravação interrompida. Então esse cliente aqui vai ganhar em poder de frenagem. Entenderam? Então fica essa dica aí. Senhores montadores, senhores mecânicos, pescistas, presta atenção nas peças que são colocadas. Faça tudo dentro da originalidade. Aqui a gente não trabalha com carro modificado, nem chipado. Até aquele dia você fez um vídeo de chip. Vocês pediram pra falar sobre remap, eu trouxe um especialista pra falar sobre remap. Beleza? Mas a gente procura trabalhar no carro sempre original. Pronto de bola? Então por isso, deu esse desgaste tão irregular assim. Certo? A pinça vai ser removida. Leva o lavador, lava. Faz o talento aqui. Tá o milionário aqui, o rei. O mister 4x4. Eu ia falar que vai chamar isso de gambarrei, peraí. Mister 4x4. E aqui tá pronto o serviço, guerreiros. Ô, fala a verdade. Esse protocolo águia dá gosto, não dá não? Hã? Olha esse aqui. Dá gosto, não dá? Segredo do protocolo águia, guerreiros. Higienização. Essa é a palavra. Vocês nos perguntam, né? Então, como que fica assim as peças? Que produto você usa? Cara, capsulopan. Só que a gente bate água, limpa, deixa de molho, deixa aqui agindo, vai lá, volta, limpa de novo. Faz duas, três vezes o processo, até que fique limpo. Aí sim, vamos lavar tudo com reparo velho, depois coloca o reparo novo. Entendeu, senhoras e senhores? Então é assim que funciona. Higienização total. Este é o protocolo águia. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Mais um filho de dona Salete, guerreiros. Olha aí. Mas tá legal fazer alinhamento aqui, hein? Mas tá legal, hein, guerreiros. Agora, olha lá no nosso alinhador aí. Todo o tempo de Deus, meu amigo. Tempo de Deus. Olha lá. Carrado na orelha. Essa aqui já é outra raio que você tem alinhamento. Essa é aquela da... Que eu mostrei ali o reparo da pinça aqui pra vocês. Tô com as pastilhas, a pinça. Deixa eu lá mostrar pra vocês lá. Vamos lá. Deixa eu ir lá mostrar pra vocês. Olha lá. Diz de novo agora. Reparo da pinça. Chique show, né? Falei alinhamento agora. Nota 10, guerreiros. Nota 10. Olha aí os gabaritos aí, guerreiros. Olha aí. Olha só pelos gabaritos. Lavada. Engraxada. Bonito, né? Engraxada não, pô. Lavada e encerada. Muito bem, senhoras e senhores. Olha as pinças de freio dessas Hilux aqui. Como nesse veículo vamos trocar as duas, ainda faz um protocolo águia completo. Com pinça, desmonta, tira os reparos velhos, pinta. Olha aí. Olha aí. Olha aí, guerreiros. Você quer esse serviço pra sua caminhonete? É isso que você quer pra sua caminhonete? Então você tem que trazê-la aqui na Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso. Olha aí. Olha isso. Sensacional, senhoras e senhores. Sensacional. É obviamente que uma mão de obra como essa tem um preço diferente do que aquela que trocou só um lado. Até porque foi só um lado. Mas vocês entenderam aqui o conceito do serviço, né? Agora vamos montar o reparo novo aqui, beleza? Vamos lá então. Tchau. 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 Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Vamos falar a verdade, guerreiros. Um serviço como esse de troca de reparo da pinça não poderia ser uma peça melhor do que essa da MG Freios. Olha isso aqui, guerreiros. Olha aqui. MG Freios. Está aqui a etiqueta interna nossa, né? Reparo completo, piso de freio. A medida 45x33, ralhou 05x15. Esse aqui é o nosso código interno, 24x066. Que é o mesmo. Que é quase o da MG Freios. MG Freios 40x26. Os algarismos são os mesmos, dispostos diferentemente, beleza? Que coincidência, hein? Sabe o que significa, Messias? Nada. 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 Olha aqui. Muito bem, guerreiros. Olha as peças. Você passou a luva química, Messias? Passei. Ó, meu filho. Você é crente, meu filho. Olha lá, guerreiros. Vem a guarnição. Como eu falei para vocês, ó. Você usa o fluido de freio e lubrifica a montagem com o fluido de freio. Olha lá. Já tem o fluido de freio lá dentro também, hein? Tá vendo, ó? Olha lá dentro o fluido de freio. Aí você vai e coloca ali a primeira guarnição, ó. O pistão. Não é eu não, pessoal. Não é eu não. Tô aqui, ó. Você que mandou fazer barulho, Messias. Você deixou combinado, né? Você deixou combinado, deu barulho. Eu vou estar ocupado. Você faz para mim aí. Olha lá, guerreiros. Lubrificou o pistão. Certo? Olha lá. Ah, já estava lá dentro também? Ah, tá, guerreiros. Eu achei que o Messias tinha só se... É, não. Já está lá dentro a guarnição, ó. Ela está lá dentro, ó. Porque ele já era a segunda, já, ó. Vamos colocar agora o guarda-pó do pistão. Então, esse reparo da MG Freio, senhoras e senhores, o MG 4026 e da Águia 2406. Já que significa isso, Messias? Nada. Olha lá, guerreiros. Vamos colocar o... Tira o guarda-pó do ouvido. Tira para o pessoal ver. Agora, ó. Vai lá. Facilha, guerreiros. Como a peça é muito boa e é plug and play, guerreiros. De qualidade e encaixe perfeito. Olha lá. Colocou. Pressionou. Manual, guerreiros. Tudo manual. Sem folga. Você viu o Messias dando aquele conférito na folga ali. Guarda-pó encaixado. Agora vamos colocar a trava do guarda-pó, ó. Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí o serviço. Não tem como eu não falar se eu não dizer assim. Este é um serviço top gun. O outro... O outro embolo. É embolo ou embolo? Em... Tem 105 flex. Não tem 105 flex, né? Acho que é embolo mesmo. Embolo, não é isso? Isso aqui, ó. Embolo. É embolo ou embolo, gente? É embolo. É embolo. A Ana falou que é é embolo. Professores de gramática, comenta aí. Olha lá, guerreiros, ó. Pistão no lugar. Lubrificação com fluido de freio. Sempre. Tudo que você vai fazer aqui entre lubrificar, limpar. Tudo com fluido de freio, guerreiros. Como vocês viram, antes da montagem a gente passou o fluido de freio na pista inteira. Olha lá. Colocou. Ó. Manual, montagem. Encaixou o guarda-pó. Que peça boa! Isso dá um orgulho, viu, gente? Isso dá um orgulho de ter uma fábrica, indústria brasileira, que faz uma peça como essa, cara. Não, e o interessante é que vem a caixinha, guerreiro. Vem a caixinha aqui, eu reparo completo. Você vai e compra isso aqui, ó. E já põe na pista inteira. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Eita, nós. Olha aí. Sensacional, né, guerreiros? Aí você pega aquele cavalete ali da... Cavalete não. Esse é o cavalete da pinça, né? Não, essa aqui é a própria pinça, né? Essa aqui é a própria pinça. Ela já... Ela já é a pinça. Tudo junto, ó. Aqui, guerreiros. Isso aqui tá pronto, ó. Olha aí. Vamos montar o segundo... A segunda metade da pinça ali, né? São duas metades. Ou seja, quatro pistões em cada pinça. Certo? Olha lá. Lubrificação com fluido de freio. Lubrifica. Sensacional, né, guerreiros? Sensacional. Alegria que me dá essa aqui, ó. Indústria brasileira. Indústria brasileira. Inclusive, temos uma live. O que que tá fazendo barulho? Pois é. E eu não tô vendo ninguém aqui, rato. Ah, você colocou o portão de ouvido e faz barulho pra nós aqui. Bonito. Bonito. E eles, inclusive, nós temos uma live sobre freios com o pessoal da MG Freios. Clica nesse card aqui, ó. Nesse card, o pessoal da MG Freios lá, o engenheiro, o diretor. Pessoal, trocamos uma ideia sobre freios. Sensacional. Tudo que você precisa. E aqui a gente trabalha com paro, sapata, pinças completas, beleza? Pinças completas. Olha aí. Show de bola, senhoras e senhores. Então, ó. E esse borrachinho aqui, que resolveu essa guarniçãozinha aqui, ó. Vai aqui dentro, que faz o pistão ir e voltar. Só ele. Ele que vai e volta. Vai e volta. Ó. Embalagem boa. Olha só. Sensacional, senhoras e senhores. Sensacional. Então, vai uma caixinha dessa aqui pra cada pinça, tá? Vai um reparinho desse aqui em cada lado. Dá pra trocar só um lado, né, Tão? Dá. Mas tem que trocar por completo, né? Os quatro pistões. Como eu falei pra você, tem uma vez que o cara trocou só um lado. Não pode. Troca os quatro. Dá pra trocar só um. Dá pra trocar só um. Não tem problema. Quando troca os dois lados, a gente faz serviço aqui. Protocolo Aya, como vocês estão vendo aí. Pintura das pinças. E tudo mais. Esse aqui, ó. Aqui foi um que a gente trocou de manhã, né? Tá aqui a... As peças velhas ali dentro, ó. A gente trocou de manhã. Já vai pro lixo, mas... No final do dia, ferro velho. Esses dois aqui. Que vai pra esse... Esse cavalete novo aqui. Show de bola, guerreiros. Sensacional, né, gente? Sensacional. E o frio de freio de qualidade. Tudo de qualidade. Protocolo Aya é assim. Se você entende que a sua caminhonete merece o melhor. Entende que a sua caminhonete é a extensão do seu corpo. Então traga ela até a Aya Automecânica. A gente trabalha com o que há de melhor em peças. Marcas, produtos. Ou é peça de qualidade. Como vocês estão vendo aqui, ó. Reconhecidamente de qualidade. Olha só, guerreiros. Olha só a precisão de medida desse pistão, ó. Ele encaixa com a mão. Tá vendo, guerreiros? Não fica nem travando e nem aquela coisa, é, 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 falou. É preciso, ó. Olha lá. Tudo muito bem preciso, tudo preciso, ó. Qualidade, borracha de qualidade. Se você ver que é isso para o seu veículo, o seu lugar é aqui conosco na Águia Automecânica. Então, eu moro em São Paulo. O que que tem? Vem, traz o caminhonete aí, ó. E aproveita e vem conhecer o Mato Grosso. Aqui tem o Pantanal, tem a Chapada, tem Nobre, se você conhecer. Tem o Rio Telespírito, se você pescar. Você é pescador? Traz a traia aqui, vem pescar aqui, ó. E tem nós para conhecer. Olha lá, senhoras e senhores. Netão, não vai misturar os lados, Netão. Não, não vai, gafanhoto. Pequeno gafanhoto, não vai. Tem marcação. Beleza? Tem marcação. Pode ficar tranquilo, tem marcação, ó. RH, tem marcação. RH, tem marcação. Beleza, Guilherme? Pode ficar tranquilo. E claro, você sempre deixa sangria para cima. Já ensinei isso no canal, né? Você deixa a sangria para cima, que aí não tem erro. Se ela ficar para baixo, não dá freio. E eu falo isso por experiência de ter montado um bandeirantes uma vez. Quando eu cheguei na concessionária, a primeira bandeirantes que eu fui montar o frio, sei lá, eu montei mais de 100 freios de disco em traseiro de bandeirantes. E no primeiro, eu montei com as pinças para baixo. Nada como sofrer um pouco. Até 7 horas da noite o troço dava freio. Até que eu fiquei olhando assim, olhando da frente, olhando de trás, olhando da frente, olhando de trás. Eu falei, olha aqui! Só troquei as pinças de lado. Deu freio na hora. Muito bom, né? Então, guerreiros, Esse é o serviço de troca e de reparo da pinça. Aqui no protocolo Águia. Sensacional! Olha só! Lindo, né? Como diria o Michael Pesavento. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Protocolo Águia, guerreiros, no sapato de freio traseiro. Vejam aqui, ó. Como eu falei para vocês, aqui é uma trava, não vai lubrificação. Certo? Agora, aqui no sistema, na mola, atrás aqui no batente, bem aqui assim, ó. A sapata de freio, está vendo? Tem um apoio aqui que pega no espelho. Aí a gente lubrifica tudo isso, certo? E claro, olha lá! MG Freios! Sensacional, né, guerreiros? E aí MG Freios vem com a haste, certo? A gente já adotou MG Freios nessa parte de componente de freio nosso aqui. Está sensacional! Aqui, senhoras e senhores, amortizadores traseiros, caiaba. Não é tão, parece que é mais fino do que aquele outro. Eu vou falar para vocês, esse aqui é o original, é o correto caiaba. As pessoas às vezes colocam ou de outra marca aí, que é mais grosso, ou de outro veículo. Já vi isso acontecer de várias vezes. Tem que colocar o certo, aplicação correta. Então, aqui nessa parte de trás também, certo? Lubrificação do sistema, limpeza, não importa que o Bodes Bones diga. A gente limpa, beleza? Senhoras e senhores. Eu mostrei dois traseiros aqui. Show de bola! Na frente, olha a caixa do caiaba aí, olha ele aí! Cadê o Made in Japan? Eu gosto de ver, sabe o que eu gosto de ver? O Made in Japan. Olha lá, está lá atrás, Made in Japan. Esse lado aqui, também trocamos o rolamento do cubo, olha lá. Trocamos o rolamento do cubo, certo? Estamos naquele talento aqui, milionário, vamos soltar o óleo do motor agora. Vamos fazer a troca do óleo do motor aqui, senhoras e senhores. Aí esses clientes que nós estamos combinando com ele, aqui nós vamos fazer um serviço de freio praticamente, né? Freio, amortecedor e troca de óleo. Nós vamos combinar com ele de fazer uma revisão na internet, então tem bastante coisinha a fazer, vamos fazer uma revisão brutal nela. Ah, esse lá também trocou o rolamento, rolamento dos dois lados, o mancal do rolamento aqui. Nesse vídeo aqui, tem um vídeo tutorial explicativo fazendo a troca desse rolamento, inclusive com a nossa ferramenta original, a águia de trocar rolamento. O cara tem gente que gosta de ver o óleo, o cara falou assim, ah, você trocou o óleo aí, eu não vi tirando o óleo. O outro falou assim, ah, você trocou o óleo, eu não vi colocando. Falei, caramba, os caras querem ver tudo, rapaz. Então, esse óleo é muito preto assim. Sim, meu, cafanhoto. Óleo de motora diesel é desse jeito aí, ó. Vamos ver se óleo do final dianteiro na Rai Logos aqui, guerreiros. Vamos ver, vamos ver. Ixi. Olha aí. Não. Só isso. Rapaz. Olha aí, senhoras e senhores. Só um golinho de óleo. Aqui que é interessante aquele serviço de milionário, tirar a força diferencial, tira ele fora, desmonta, lava, fecha de volta. Não precisa trocar nada. Só tira pra lavar e trocar retentor. Na revisão, vamos falar isso pra eles. Vamos falar, ó, tira o tipo de dianteiro pra lavar. Porque, guerreiros, esse óleo, quando chega nesse ponto aqui, ó, tem que trocar. Tem que... Aliás, tá trocando. Pouco ainda. Tem que fazer uma limpeza interna aqui. O óleo que a gente vai colocar novo aí, vai ficar... Rapidamente, ele vai ficar sujo. Rapidamente. Infelizmente. Beleza, guerreiros? Mas vamos fazer o quê? Vamos fazer a nossa parte, vamos limpar aí. Show de bola, né? É isso aí. Vamos falar a verdade, senhoras e senhores. Chega a ser bonito de ver. Vocês viram os pneus sendo lavados. E olha os pneus aqui, ó. No... Na nossa borracharia, na nossa esparso de borracharia. E ele mesmo aqui, ó. O filho de dona Salete. Menino samurai. Engarrado na orelha. Também é igual o China, tá vendo? Não fala nada. Sério. Eu vou ligar pra dona Salete e vou conversar com ela se eu preciso. Menino. Ó, Guilherme, 45, 40 gramas. Zerou aqui. O samurai vai zerar ali. Vamos. Samurai, tá filmando, hein, meu filho? Você capricha aí, hein, meu filho? Pelo amor de Deus. Eu já expliquei várias vezes o que é o balanceamento de rodas, né? O nome científico de balanceamento de rodas é equalização de força centrífuga. Certo? Protocol Laga, vocês sabem, exige que se zere o serviço. Show de bola? Então, eu já expliquei várias vezes, né? Muito bem. Aqui a caminhonete tá pronta. Pronta não. Reta final. Freio traseiro, campana. Então, aqui foi um serviço de freio. Dianteiro, traseiro. Olha aqui a diferença do disco de risco. Olha, lembra aqui de manhã que eu mostrei a distância aqui do disco por espelho? Olha aí agora aí, ó. Então, no visual, você vê que esse disco é menor, ó. Até aqui, ó. Vamos lá. Bem grosseiramente, ó. Quatro dedos de face de frenagem aqui, ó. Bem grosseiro. Bem pro Zé Frisinho falar. Ó, você precisa pegar um paquímetro, um micômetro, laser e medir com precisão. Porque eu gosto de ver coisas técnicas. Vai procurar. Vai sentar numa régua, rapaz. Agora aqui, guerreiros, ó. Olha lá, ó. Um dedo sobrante, tá vendo? Ó. E aqui, ó. Quatro dedos, ó. Beleza? Fizeram essa lambança aí, guerreiros. Beleza? Esse aqui foi o amigo do Zé Frisinho que fez isso aí. Do Zé Milímetro. Do Zé Milímetro que fez isso aí. Beleza? Então, vamos terminar aqui, guerreiros. As rodas estão vindo ali do samurai. E a gente já tá na reta final. Vamos encerrar esse vídeo na mesma posição que a gente começou, guerreiros. Olha isso. A gente começou justamente nessa posição aqui. Vocês lembram? Como tava tudo bagunçado. Disco de tamanho. Deixa eu ver se o flash fica melhor. Não, não fica, né? Tem que ser com o flash mesmo. O flash. O flash. O disco de tamanho errado. Instalação errada. Certo? A gente fez a... Colocou o disco correto. Pastilha. Certo? Agora a pastilha pega totalmente. Olha lá. Tá vendo? Até sobra aqui, digamos, um milímetro acima da pastilha. Beleza? Guerreiros, eu me pergunto, né? Quantas vezes um orçamento de oficina do Zé vai ficar mais barato se ele coloca uma peça errada que é mais barata? Deu certo? Tá. Mas tá errada. Beleza, guerreiros? Então, começamos filmando aqui a pinça com problema. E agora a gente encerra com ela aqui montada. Olha o diferencial dianteiro foi trocado. Esse lado aqui também tá pronto. Certo, guerreiros? Show de bola. Os pneus estão lá no balanceamento que vocês viram. Vamos meter a graxa azul agora aí. E sensacional. Milionário agarrado na orelha. Show de bola, senhoras e senhores. Gostou desse vídeo aí? VDA sempre tem novidade. VDA 4x4 sempre tem novidade. Então, você tem que se inscrever no canal pra você ficar por dentro de tudo isso aí. Que dica top essa do reparo da pinça aí, né, guerreiros? Sensacional, né? Gostou desse vídeo? Então, você tem que se inscrever neste canal. E dá like. Por que você não dá um like? Você não dá um like? Aí, o YouTube não entende o algoritmo. Quanto mais like você põe aí no vídeo, mais o YouTube indica o canal, indica o vídeo. E mais pessoas vão chegar a conhecer nosso canal. Beleza? Então, dá aquela brincada no like aí. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Netão! Você esqueceu de falar quilometragem e o ano, Netão, da camionete. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar cenas pós-créditos em todos os vídeos agora. Só pra pegar o Zé que não assiste até o fim. O Zé apressadinho. O Zé coelho. Olha lá. 1111 com 294 mil quilômetros rodados. O famoso 300 mil quilômetros. É isso aí.